E aí galera, beleza? Aqui é FSTL e eu fazerei let's plays para vocês, mas isso vai ser uma gameplay, não vai ser um let's play. Eu também fazerei detonados. E eu estou jogando Super Mario Flash 2.0 do Clique em Jogos. E eu estou com uma personagem muito legal, meu amigo Lacerda. E aí pessoal? Que tá fazendo o vídeo, né? Sim. Mas não mandou, né? Claro que não, né? E o meu primo assistente. O nome dele é assistente. Tá bom. E agora vamos jogar. Nome estranho, assistente. Tá. Escolhe Mario. FSTL, 1929 Primeiro. De tanto faz, é o seu nome da fase. Eu consegui passar, mas é difícil. É difícil, gente? Olha aí o início, Sam. Ai, eu quero... eu quero estranhar. Vamos lá. FSTL. Rapidinho. Consegui. Grandão. Opa! Olé, menininho. Ah, e depois disso eu vou fazer um let's play que vai ser do Mega Man X. Super Nintendo, né? Isso aí. Aham. Olha. Game over. Ah, não. É só quando a gente passar dessa fase. Vai ser uns 4 minutos desse vídeo. Vai ser um vídeo curto, mais de apresentação. Que eu vou fazer vídeo, né? Dirt. Eu vou fazer só pra ajudar vocês. Como eu disse, eu vou fazer detonados. Eu vou fazer jogos do meu 64. Sim, mas é claro. É. Que eu tenho o 64, não é no computador, não é emulador. E vocês vão pensar, ah, o 64, vem, compra um play, vai se ferrar. É eu quem, 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 tem o play 2. E a gente vai fazer vários projetos juntos, né, Lucas? Aham. Né, Lacerda? Sim. Joga, sou o Nubileu. Quem é o Nubileu daqui? Tô. Deixei um chumpe vivo. Como é o nome daqueles bichos? Não sei. Assistente, qual é o nome? Não sei. Cara, para de morrer tanto. Perda de estrela. Tá bom. E eu vou dizer que eu vou fazer vídeos não pra agradar e ter público. Eu vou fazer só pra ajudar mesmo. Isso aí. E pra... Vai ser minha diversão. Amanhã vai acontecer uma coisa horrível, mais ou menos. Vai começar as minhas aulas. E eu não vou ter tempo pra gravar. Passa meu logo. Tá bom. Tô. Estranho. Eita! Prendi! Estou preso! Vamos de novo. Não faz alguém. Continua! Não! De novo, não! Vai, continua. Ah, tá bom. Foi mal. Que eu já tô me borrando aqui. Mais duas mortes e a gente vai parar de gravar. Ai, ok. Eba! Que eu já estou me borrando. Então se borra. Ah! Tu tem um ótimo senso de humor, né? É. Aham. Ele fala muito. Ele só fala em cocô. Olha o martelinho. Droga! Tá dando lag. Lag? Lag. A minha mãe usa lag. Ah, tá. Ninguém quer saber. É. É, pior. É. F. F. S. Fiz. É. F. F. E. E. L. E passei na fase! Ai, me borrei. Fou foguinho! Queimou as calças! Olha lá mesmo o dedo! Então? É isso aí, galera. Tchau! Até mais! Até o próximo vídeo do Mega Man X, que vai ser hoje, dia 27. Eu... 26, domingo! Eu vou morrer de novo, porque eu vou morrer. Tchau! Tchau, aqui é a Vistel. Dê um joinha nesse vídeo, qualifique, inscreva no meu canal e tchau! Tchau, pessoal!